Olá, olá, meus queridos amigos do programa Foro de Moscou, estamos começando mais uma edição do foro, edição número 216, hoje, quinta-feira, 5 de novembro de 2020, vamos continuar com o ciclo de debates com os candidatos a prefeito, Prefeitura de Mossoró, hoje vamos contar com a candidata e prefeita de Mossoró, Rosalba Cialini, que vai falar de seus projetos, suas intenções em busca da reeleição, como ela está vendo também a campanha, e também com a participação da nossa audiência qualificada, ressaltando que não vamos permitir nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de agressão, vocês poderão participar através de duas maneiras, os membros do canal poderão fazer uma pergunta para a prefeita, para a candidata, e no caso de quem não for membro do canal, poderá participar através de superchats nessa área de comentários, tem um cifrãozinho lá, você contribui com o programa e apoia o jornalismo pela democracia, já mandando boa tarde aí para Bruno Barreto. Boa tarde, William Robson, boa tarde à prefeita que já já vai entrar aqui no nosso programa, pedi a você que se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar nossas notificações, curta, comente, compartilhe, se puder, deixa o superchat, se não puder, possa se tornar membro do nosso canal e contribuir para o jornalismo pela democracia, só reforçar, William, que quem for fazer pergunta, evite agressões, não será permitido nenhum tipo de agressão, seja contra qualquer um de nossos convidados, e como critério, como hoje está vindo um público aí que não é o nosso público recorrente, que é o público do pessoal da militância da prefeita, que acompanha ela também, lembrar que uma das regras aqui é, a gente só vai permitir uma pergunta por membro, e quem não for membro, dê um superchat que a gente vai fazer a pergunta, desde que não seja agressiva. Essas são as regras do nosso debate, aliás, da nossa entrevista. Exatamente, vamos agora embarcar aí a prefeita e a candidata Rosalba Serlen, nesse momento, ela já está aqui na sala VIP, vamos embarcar nesse momento aqui, já está aí, preparada, já mandando boa tarde para a prefeita e a candidata. Boa tarde, William, boa tarde, Bruno. Seja bem-vinda. Em nome da democracia, como você bem falou, a democracia, estamos aqui porque é a oportunidade de conversar, de mostrar, de dizer do nosso trabalho, do que pretendemos fazer, das nossas ideias, das nossas propostas. Eu acho que esse debate é muito importante, com respeito, com seriedade, porque a gente tem que entender que existe a política do bem, com seriedade, com liberdade, para que a gente possa entender e sentir os anseios da população e transformar isso em obras e ações, uma vida melhor para os nossos forçadores. E obrigado, prefeita e candidata, por participar do Foro de Moscou, a gentileza também de dedicar um pouco do seu tempo. A gente sabe que nesse período de campanha está muito corrido, mas a gente agradece. É verdade, eu saí da cama. Olha, eu estava numa caminhada ali na Coelho Neto, visitando aquele comércio, e o pessoal lá da Cunha da Mota Esperança teve que pegar o microfone e explicar. Olha, eu vou para o debate agora, vou conversar com o Bruno Barreto e o William Robson. Vocês vão me desculpar, eu volto depois. Fiquei, sei lá, para o turma de stand-by, até que a gente termine para começar a retomar as nossas caminhadas. É isso. A gente pede à audiência, quem ainda não se inscreveu no canal da Agência Moscou, aqui embaixo tem o botão inscreva-se, você apoia o Jornalista pela Democracia, se puder se tornar membro, melhor ainda, porque você também apoia financeiramente o programa Foro de Moscou, que depende da sua audiência e da sua participação. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a candidata, para a prefeita. A primeira pergunta que eu fiz também, tanto para a Cláudia quanto para a Isolda, como é que a senhora tem avaliado a sua campanha até aqui, como tem sido a receptividade do seu eleitor, a senhora já foi prefeita, já está no quarto mandato, está agora buscando o quinto mandato, e como tem visto a sua campanha nessa reta final agora, já que as eleições estão aqui há 11 dias das eleições? É verdade, 11 dias. E 11 é 11, né? 11 é o número da Rosa. Mas nós estamos aqui vendo que é uma campanha bem diferente. Primeiro, uma campanha muito curta. O meu tempo está sendo dividido entre administrar a cidade e também ir em busca de reuniões. Nós estamos fazendo calçadas cidadãs, nós estamos fazendo conversas de esquina, o máximo que puder para ouvir a população. E como eu coloquei, quando fizemos o nosso plano de governo, ele não era um plano estático, ele não estava terminado. Ele podia ser inserido ali novas ideias, novas sugestões, de acordo com esse diálogo que estamos mantendo com a população. Além disso, procurando chegar em todos os locais, em todos os bairros, zona rural e zona urbana, não é fácil. Mossoró é a cidade que tem a maior zona rural do Rio Grande do Norte. Nós temos 133 comunidades rurais. Então, veja que é bem extensa. Temos que chegar, conversar, detectar problemas e ver como prefeita, as pessoas me cobram logo a solução. Como se eu tivesse uma varinha mágica e de repente pudesse sair dali já com a solução. Mas a gente tem dialogado, conversado, muito receptivo. As pessoas me emocionam, contam, relatam histórias que me deixam realmente bastante sensibilizada e mais estimulada a trabalhar pela minha terra. Porque essa é uma determinação que eu tenho. Vamos para o quinto mandato. Depois desse mandato, todos sabem que eu não posso mais ser candidata. E eu quero, quando eu digo fechar com chave de ouro, é concluir a organização que fizemos, que estamos fazendo. Desde que assumi, toda a Mossoró sabe que quando eu assumi a prefeitura em 2017, foi exatamente um ano, uma situação caótica, dificílima, com muitas dívidas, muito atraso. Isso todo mundo já sabe. E colocar a casa em ordem não foi fácil. Dentro de uma recessão econômica. E agora com a pandemia. No terceiro ano, quando a gente pensava, depois de ter colocado as dívidas, ter equilibrado as dívidas, ter pago as dívidas, pagando em dias o funcionalismo, ter tido a condição de apresentar ao Tesouro Nacional, ao governo federal, que estávamos adimplentes, o que é isso? Tínhamos saído do calque. O calque é como o Serasa, o SPC, para o cidadão. E as prefeituras têm o calque. Se você está aí com dívidas, se você está sem pagar os encargos sociais, FGTS, PASEP, INSS, Receita, você fica inadimplente. Se tiver algum convênio do passado, mesmo de outras administrações, cuja prestação de conta não tinha sido feita, eu teria que fazer, refazer tudo, para poder ficar adimplente. Tudo isso nós fizemos. Ficamos adimplente, fomos em busca de recursos para poder fazer obras e ações. E o que é que lá do Tesouro conseguimos ter o crédito através do Finiça, já de R$ 144 bilhões. Além disso, conseguir receber as emendas e recuperar outras que estavam praticamente perdidas. Por exemplo, nós tínhamos recursos que tinham vindo em outra administração que eles não tinham tido a capacidade de usar por falta de projeto, por falta da contrapartida, e os ministérios exigindo que a prefeitura devolvesse. Eu não devolvi. Eu fui lá, resolvi, fiquei adimplente e mostrei que esse recurso era importante para Monsoró. Está aí várias obras que foram realizadas com emendas que já tinham vindo anteriormente e que não estavam sendo utilizadas. Como é o caso do CER, o Centro de Reabilitação Especializado. R$ 5 milhões não tinham feito a obra, o Ministério queria que voltasse. O deputado Beto trouxe o ministro aqui, fomos lá no local mostrando e ele confiou, na minha palavra, de que a obra ia ser feita, a obra está feita, faltando alguns detalhes, já estamos equipando, tem algumas coisas que estão sendo reestruturadas, inclusive a rua onde ele está. Nós estamos fazendo saneamento, fazendo as pavimentações que estão faltando, as calçadas com acessibilidade que vão ser feitas, tudo isso para transformar aquele espaço do Centro de Reabilitação Especializado, que vai ser uma referência, não somente em Monsoró, para as pessoas que têm sofrido algum acidente que precisa de reabilitação, ou que têm até mesmo alguma deficiência física ou psicológica, ou de qualquer ordem auditiva, bom, visual, e que precisa de uma assistência, de um atendimento, seja criança ou adulto, e na parte de criança, nós fizemos um espaço especial, principalmente para aquelas crianças que nascem com algum problema de paralisia cerebral, com crianças que têm microcefalia, crianças autistas, então nós vamos ter um trabalho especial ali, os equipamentos estão sendo licitados, e eu torço que comecemos em 2021 já com ele funcionando, prestando um serviço muito importante à população de Monsoró, que precisa, e que precisa dessa atenção especial. Então, foi isso que aconteceu, nós estamos exatamente nessa reorganização, e eu quero, o que eu quero é concluir esse trabalho. Eu estou pedindo ao povo de Monsoró que me dê a oportunidade, Bruno, o William, de concluir esse trabalho, não somente concluir a arrumação da casa, porque vamos supor, a gente faz a casa, depois vai ter que equipar, colocar os móveis, é isso que eu estou fazendo agora, mas poder fazer muito mais, em todas as áreas, porque os recursos estão chegando, estou assegurando, mais nós vamos conseguir, eu tenho certeza, porque os projetos estão prontos, e com o projeto pronto, a gente vai à Brasília. Inclusive, eu quero aproveitar e dizer sobre saneamento básico, eu tenho uma notícia excelente para Monsoró. Quando o presidente esteve aqui, uma das minhas solicitações foi exatamente que, através do Ministério de Integração, que hoje é o desenvolvimento regional, que é o ministro, um potiguar, Rogério Marinho, que foi, inclusive, meu secretário de indústria e comércio, nós pudéssemos ter o recurso para concluir 100% do saneamento em Monsoró. Nós estamos passando dos 60%, chegando quase a 70%, vai ter muita área que ainda precisa. E a notícia boa foi que o ministro, Rogério Marinho, já autorizou, estamos só esperando a ordem de serviço para iniciar toda aquela área de saneamento que vai do Santa Delmira, passando pela integração, parte da imposta, chegando até o Redenção, indo até o Ilso Rosado, esse já é para realizar, são mais de 11 milhões, e também a parte do aeroporto, um aeroporto, dois, que chabeirinha, forno velho, toda aquela parte já foi autorizada no projeto, já veio o recurso para fazer o projeto, com a garantia que o ministro me deu, que o presidente, ao retornar, na viagem, leu as solicitações e disse, ministro, cuide dessa cidade que a prefeita aqui quer fazer uma coisa muito boa, que eu acho que é o mais importante, é a saúde, a qualidade de vida, é despoluir o nosso rio, porque quanto mais a gente faz de saneamento, nós estamos despoluindo o nosso rio, e tudo isso alavanca o desenvolvimento da cidade, além de gerar muito emprego na construção civil, emprego que é fundamental para aquecer a economia. Então, essas ações, além de outra reivindicação que eu fiz, e que também eu estou esperando, ansiosamente, eu estou cobrando isso há muito tempo, são as passarelas e a iluminação do contorno de Mossoró. Essa obra está inacabada. Nós fizemos o contorno, mas a parte do DENIT de passarela e iluminação ainda não foi feita, também foi uma reivindicação que eu fiz, me garantiram que para o orçamento de 2021, nós vamos ter essas ações, os recursos para que possa o próprio DENIT realizar. Inclusive, eles disseram que não tinham como fazer o projeto de iluminação. Através da Secretaria de Infraestrutura, a doutora Cátia já enviou o projeto da iluminação, que a própria prefeitura já fez. Então, é muita coisa, desculpe aí que eu acho que estou falando demais, mas é a oportunidade de esclarecer e dizer às pessoas como estão andando os problemas da nossa cidade. Prefeita, a senhora é prefeita pela quarta vez, está tentando o quinto mandato, e eu sempre digo que alguém como a senhora, quando está disputando uma eleição, tem que prestar contas com a história de Mossoró, além disso. E a minha pergunta é a seguinte, dessa gestão que a senhora tem agora, o que a senhora acha, eu já fiz, a senhora sabe que eu sou um crítico da sua gestão, não escondo isso, qual, antes, parabéns à senhora, que mesmo sabendo que aqui a gente é crítico da sua gestão, aceitou vir dar entrevista, em respeito a nós como profissionais. E aí, eu queria perguntar à senhora, qual o balanço que a senhora faz histórico dessa gestão com as outras? porque, no meu entendimento, essa é a gestão mais complicada das suas quatro. Por que a senhora não conseguiu ter a mesma eficiência das outras gestões? Óbvio, Bruno, deixa eu lhe dizer, realmente, todas as administrações, essa tem sido a mais difícil, foi a mais difícil que eu encontrei. E vou lhe contar uma coisa muito simples, porque eu encontrei a casa totalmente desarrumada, encontrei a prefeitura falida, destruída, a administração passada, ela realmente deixou a cidade de uma situação de calamidade. Quando eu saí do governo, no dia 31, eu voltei para Monsoró, e no dia 2 de janeiro, eu me apresentei no Hospital Rafael Fernandes, para assumir o meu trabalho de servidora pública estadual. Daí, eu fui também à Unimédia, onde eu passei a ser plantonista, inclusive encontrei uma vez você lá no plantão da Unimédia, no Ilso Rosado, e era o que eu queria fazer. O que eu estava fazendo, o que eu gosto de fazer, que eu amo minha profissão de pediatra, foi ser pediata. Quando as consultas, Bruno, eu comecei as pessoas chegarem desesperançadas, e as mães, até crianças, diziam, doutora, volte a ser prefeita. Monsoró está acabada. Monsoró está realmente numa situação muito difícil. não tem isso, não tem mais aquilo. Salários atrasados, pessoas que choravam quando chegavam, que diziam, eu sou funcionária do município, eu não tenho como comprar esse remédio. Doutora, eu me faço a caridade, que meu plano eu não posso pagar. Então, era uma situação desesperadora. Foi aí que eu vi a convocação do povo para voltar a ser prefeita numa situação dificílima. Monsoró estava. Lembra de Natal, uma época que teve também uma administração que depois que deixou a cidade, foi notícia nacional, a cidade realmente um caos. Monsoró estava assim. Falta de iluminação, buraco, lixo, salário, dívidas de todo tamanho. Mas a ambulância, só tinha uma, só tinha uma ambulância no SAMU. E não tinha onde abastecer, porque a Petrobras tinha cortado o combustível. eu tive que pedir favor, amigos, e eles, por confiança, me venderam, porque senão a prefeitura não tinha, não tinha, eu ia comprar remédio, aí diziam assim, me pague a dívida passada que eu começo a fornecer. Foi muito difícil. Talvez a população tenha entendido que era preciso realmente alguém com experiência, já conhecendo a administração, para colocar em ordem. e foi isso que eu fiz. Gradativamente, nós fomos reorganizando com muita dificuldade e fomos colocando salários em dia. Hoje, todos estão em dia, tanto terceirizado como o salário dos servidores que são efetivos. As obras, que estavam 32 obras paradas, retomamos, estão aí as duas, as quatro, proifância, que era uma obra importantíssima, 1.200 vagas, de creche, pré-escola, estavam essas obras paralisadas. Quando eu cheguei no Santo Antônio, lá perto da estrada da Raiz, para ver o proifância de lá, a creche de lá, que estava parada, foi uma tristeza. Tinha se transformado num lixão. nós tivemos que refazer tudo. Eram ginásios esportivos também abandonados. Saneamento, saneamento do Belo Horizonte, Alta Conceição, Lagoa do Mato, ali no Alto do Xerém, a obra parada. Tinha feito só a acumulação, mas não tinha feito as estatuais de tratamento. Então, isso precisava ser feito. Da mesma forma, Abolição 3, Abolição 4, 3, e tem também parada. Santo Antônio, lá no Santa Helena, tudo abandonado, do canal, do saneamento. E o pior, tinham esburacado as ruas e não tinham feito o conserto. Então, além de queda, como disse o Matheus, além de queda, coisa, porque não fizeram saneamento, ficaram as ruas, então, estava um destruço. Então, nós fizemos, retomamos tudo isso. hoje, Belo Horizonte, toda aquela região, Alta Conceição, Belo Horizonte, o saneamento foi concluído, as pessoas já podem fazer suas ligações. Se você encontrar ainda alguma água servida naqueles bairros, é porque a pessoa não fez a ligação. Mas nós entendemos também que tem pessoas que não podem fazer a ligação, porque estão desempregadas, porque são pessoas carentes. Então, o que é que nós estamos fazendo? Um trabalho social, de porta em porta, vendo a situação de cada um e aqueles que são carentes, a prefeitura já disponibiliza recursos para fazer duas mil ligações, que a gente chama ligações sociais, tanto lá como também na outra área, que o Abolição 3 também já foi concluído, Abolição 4, 3, Vinten, tanto que as obras de calçamento que estão acontecendo no 3, Vinten, as ruas que já podem ser calçadas, é onde nós já concluímos. ou também outras áreas que estão sendo pavimentadas. Por exemplo, a pousada dos Termas, quantos anos aquele povo esperava o pavimento e dizia que tinha o recurso do pronto-transporto? Tinha e eu recuperei, estava para perder e eu recuperei. Estamos fazendo tanto em vários pontos da cidade. Então, tem muita coisa que é, só tem uma obra que ainda não foi iniciada, porque eu tive que refazer o projeto, o CREA veio aí, condenou, teve que fazer o projeto e o destrato com a empresa foi demorado, foi judicial que a ponte da Benício Filho, mas a licitação já vai sair agora, para que a gente faça com o Finis aquela ponte que é importante para desafogar o trânsito da presidente Dutra e levar o novo acesso para o outro lado do São Manuel. então é uma administração mais difícil que eu estou enfrentando. E sei que com a pandemia, que foi um ano difícil, que esse ano a gente podia ter feito muito mais em obras e ações, podia, mas veio uma pandemia. Aí eu tive que fazer a prioridade máxima, salvar vidas. Se tinha um recursozinho, vamos supor, para ajeitar uma rua, entre colocar na saúde e fazer aquela rua, eu fui primeiro colocado na saúde, porque da saúde para poder salvar a vida. Mossoró, não aconteceu o que aconteceu em Manaus, não aconteceu o que aconteceu aqui mesmo em Fortaleza, daí superlotada, soltando leito. Não aconteceu o que aconteceu em outras cidades que vocês viram, porque nós fizemos o nosso hospital de campanha na primeira hora. Um hospital pré-moldado ali ao lado da UPA do Belo Horizonte, 35 leitos. O São Luís, que foi um, vamos dizer assim, um consenso, um consórcio entre a PAMIM, Governo Estadual, Governo Municipal e a própria Justiça, todos eles são testemunhas que eu cheguei na primeira hora e fiz o depósito, o primeiro recurso para o Hospital São Luís poder receber pessoas com Covid. Não faltou medicamento, não faltou teste, e vou aproveitar para anunciar que sábado tem mais uma testagem. O corpo técnico está ampliando as testagens, porque com isso a gente medica imediatamente o sintoma ou sem sintoma. Quem tem, quem dá positivo, a nossa transmissibilidade está diminuindo e graças a Deus eu posso dizer que estamos vencendo essa etapa da pandemia. Então foi isso, Bruno. dificuldades imensas, mas valeu a experiência, a coragem, a determinação de reconstruir, reestruturar e agora eu quero avançar, acelerar. Muitos comentários aqui, prefeito e candidato aqui, muitos comentários também, muita gente também enviando perguntas, a gente esclarece que as perguntas podem ser feitas através de superchats, aí na área de comentários, tem um cifrãozinho, você escolhe lá a sua doação e também quem é membro do canal, aqui embaixo tem o botão seja membro, você apoia o jornalismo pela democracia. Ressaltando também que se você puder apoiar o Foro de Moscou, se inscreva no canal aqui embaixo, tem o botão inscreva-se, a gente agradece a gentileza, curta esse canal porque faz com que o programa, aqui a entrevista com a prefeita alcance mais pessoas ainda, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp para que outras pessoas também possam conferir esse programa. O Wagner Torquato pergunta, prefeito, Boa tarde, gostaria de saber da candidata em relação ao seu plano de trabalho, qual a inovação em relação ao seu plano de trabalho, qual a inovação ele traz em relação aos demais concorrentes? Olha, com certeza, eu trago uma coisa que nenhum tem, a experiência, a experiência e de quem já provou que faz, porque no primeiro mandato, quando eu recebi de Tizui, recebi uma casa arrumada, foi muito fácil fazer muitas muitas obras e começamos naquele período de alçaneamento que Mossoró não tinha. Veio o segundo, já encontrei a prefeitura com algumas dificuldades, mas que em dois meses nós sanamos todas aquelas dificuldades e aí avançamos. O terceiro, que foi exatamente a reeleição, é quando eu digo a reeleição é o momento que você dá continuidade do trabalho e avançar. Foi quando Mossoró ganhou todas essas estruturas importantes, concluímos muitas obras de drenagem, de saneamento, de pavimentação, foram mais de 300 ruas pavimentadas. Foram 15 favelas que foram urbanizadas, 15 favelas, foram mais de 4 mil casas naquele momento. Foi a transformação na zona rural de levar água, adutoras, desalinizador, de levar energia onde não tinha, que ainda não tinha um programa que o governo federal depois lançou. Transformar a casa de Itaipa e a casa de alvenaria no campo e na cidade. Foram obras só de escolas, nós fizemos, mais de 40. Unidades de saúde, também um mundo de unidades de saúde em todos os bairros, procurando estruturar bem. E a primeira UPA do Brasil que foi no Alto São Manuel, depois teve a segunda de Santo Antônio, a terceira já foi feita em outra administração e agora nós vamos ter a quarta lá nos Abolições, porque é importante nessa estruturação. Então, veja o seguinte, se a gente, a experiência com conhecimento, com saber transformar os anseios da população e conseguindo os recursos, porque eu sei os caminhos de Brasília, que é importante. Ninguém fique pensando que eu vou ficar em Brasília pedindo o favor, não. Eu vou de cabeça erguida com a força do meu povo, porque Mossoró tem direito. Mossoró produz 97 do sal desse Brasil. Mossoró tem petróleo. Mossoró tem frutas que vão para o exterior, que estão sendo exportadas até para para a Ásia, para outros continentes. Gente, nós temos um povo muito capaz. Nós somos uma cidade universitária. Nós temos um número de cursos aqui espetacular. Medicina, três cursos de medicina, dos quais um, eu tenho certeza que ajudei a fazer chegar quando eu era senadora, e os diretores da Facene sabem disso, quanto eu lutei desde aquele tempo para que a gente tivesse esse curso. A nossa Universidade Católica, também os dois primeiros cursos era senadora e foi atrás de resolver para que nós pudéssemos ter a nossa Universidade Católica. Então, é uma cidade polo, uma cidade que pode evoluir muito mais, com calcário, daí a fábrica de cimento e outras na região, porque pensar Mossoró é pensar também a região, receber todos de braços abertos para que o nosso comércio seja mais forte, para que nós tenhamos aqui cada vez mais uma rede de distribuição de produtos para toda a região, para as outras regiões do nosso estado, para as cidades próximas do Ceará, da Paraíba. Então, isso é turismo de negócio, é fortalecer a economia. Então, eu chego em Brasília dizendo tudo isso, além da nossa história, história de um povo resistente, bravo, que tem muitos feitos históricos, heróicos na nossa vida. Então, eu chego para cobrar aquilo que é direito nosso, com a força, com o apoio, claro, batendo as portas e convocando a nossa bancada, desde o nosso deputado Beto, passando por todos esses que conhecem essa história, e agora eu quero estar também com João Maia, eu quero estar com o Girão, eu quero estar com o Walter, com todos eles cobrando o milhão para mostrar que essa cidade é uma cidade de futuro, de futuro grande, e eu não abro mão. Candidata, tem uma pergunta para fazer com relação às pesquisas eleitorais que têm sido anunciadas aí para todos os gostos, né? Somente ontem foram divulgadas duas pesquisas, cada uma com números diferentes. Uma, o blog do BG publicou que Alisson já teria virado, com acho que mais de 40 pontos, e a pesquisa da Sensatos, que o blog do Barreto publicou, mostra que a senhora continua na dianteira com uma diferença ainda muito boa em relação ao Alisson, que é o segundo colocado nessa pesquisa. Como é que a senhora tem avaliado essas sondagens, que parece que todos, tem institutos para todos os gostos, e tem tentado também de alguma forma induzir o voto do eleitor? Olha, eu acho isso, eu fico indignada com quem faz esse tipo de política. Meu Deus do céu, que candidato é esse que quer tirar do povo o direito de analisar sem nenhuma artimanha, é como se ele estivesse preparando armadilhas, como se ele estivesse fazendo uma encenação, uma enganação. A pesquisa, o povo está sentindo na rua, não adianta querer modificar o sentimento da população, induzindo, porque isso é induzir, é induzir para dizer, eu estou ganhando, você que é indeciso vem para o lado de cá, você que é, pode ainda mudar seu voto, porque eu vou ganhar. Não é assim, não. Isso realmente é enganação, é falta com a verdade. Nós não usamos desse artifício, nunca usamos. Nós temos uma história de vida na política e nunca, nenhuma pesquisa nossa foi questionada que não era verdadeira. Toda vida, se nós publicarmos uma pesquisa e olha que ainda não publicamos nenhuma, mas os institutos que estão mostrando como é que de repente numa semana você tem 10 pontos, na outra semana tirou 10 e botou mais 11, parece uma brincadeira isso. Não é brincadeira não, uma história é coisa séria. Se esse candidato está pensando que é uma brincadeira de Chapolin, não é não. é uma seriedade muito grande, é a vida do povo. Nós estamos tratando de uma eleição que vai cuidar dos próximos quatro anos da vida da nossa população, da nossa vida. Então, começa por aí a gente a ver que não há seriedade, não há compromisso, não há preparo, não há não há veracidade no que é dito, porque quando você usa desse tipo de artimanha, desse tipo de... Não é concurso para saber quem é o melhor vendedor, não. Aqui não é concurso de camelô, não. É concurso de trabalho, de quem tem realmente responsabilidade, de quem tem seriedade, de quem tem amor a essa terra e que é o melhor para Mossoró. Pode ficar certo, o 11, que é o melhor. Prefeita, a senhora elencou aí um pouco da sua história na pergunta feita por Wagner Futal 4 à frente da gestão. Eu lembro que em 97, no início dessa segunda passagem pela prefeitura, foi o ano do início da lei dos royalties. Salvo engano, a lei dos royalties começou a valer em agosto de 97. Então, a senhora pegou o boom dos royalties, aquele recurso extra que hoje acabou não é hoje, mas recurso extra, hoje é um recurso ordinário, digamos assim, depois de um tempo e até natural isso. E a senhora pegou o boom dos royalties e se beneficiou disso aí na sua gestão. A partir do próximo ano, nós não teremos a presença da Petrobras nos mesmos moldes. Qual a opinião da senhora e por que a senhora não reagiu à saída da Petrobras? Qual a opinião da senhora sobre a saída e por que que a senhora na época não reagiu? Olha, Bruno, na realidade, a Petrobras, ela, há muito tempo que ela praticamente não tinha saído, mas tinha parado. A produção aqui em Mossoró já vinha reduzindo gradativamente. Se você pegar o histórico, inclusive dos royalties da produção, você vai ver que já vinha parando. Eles não diziam que saía, mas estava parando. e eu sempre defendi que os poços maduros, que são esses que a Petrobras não tinha mais interesse, que são os nossos poços terrestres, que tem um petróleo de prospecção mais barata, mas na realidade estava, não havia interesse porque a Petrobras, o governo Lula tinha feito uma opção, que era o pré-sal. então eles lançaram toda a sua atenção para o pré-sal e deixaram regiões como Mossoró e outras que tinham essa situação, escantearam, podemos assim dizer, e gradativamente a gente sentia que o fluxo estava reduzindo. Não é só o Royalty, é o ISS que as empresas deixam aqui, talvez até mais importante que o próprio Royalty. E o que aconteceu? Com essa produção lá embaixo, o Royalty foi caindo. realmente o Royalty são importantes porque é um valor que vem para a população, que vem para a prefeitura, vem para a população. Quando você faz uma estrada vicinal com o Royalty, você está beneficiando a população. Quando você faz uma escola, está beneficiando a população. Então, o que aconteceu? Eu fui começar a defender que esses postos maduros tinham que voltar a funcionar em toda a sua plenitude. E, finalmente, eles estão sendo, realmente agora estão passando para uma PPP, o que é a parceria público-privada, onde eles exploram e já temos resultado. Com a única empresa que chegou em Mossoró, que ainda nós temos muitos postos para serem leiloados, ou confirmada essa parceria, com o que já chegou, o Royalty já começaram a subir, porque a produção já está subindo. Então, a Petrobras, nós não somos a favor de privatização, não, muito pelo contrário. Petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Mas esse tipo de atividade menor, que não interessa mais a Petrobras, que interessa a ilho pré-sal, interessa os campos de marítimos, de maior produtividade, que eles sejam feitos por outras empresas, que tenham know-how, que estejam capacitados para gerar emprego, para gerar o ISS para o município e ampliar o Royalty. Porque quando nós tivermos todas essas áreas que foram abandonadas pela Petrobras, porque não está mais fazendo a prospecção funcionando, o nosso Royalty vai não somente, vai mais do que duplicar, disso eu tenho certeza, e tecnicamente se prova. Muito bem, candidata. Pedindo aí para quem ainda não se inscreveu no canal da agência, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, apoie o Jornalistas pela Democracia. Temos muitas perguntas também, ressaltando que quem quiser fazer perguntas para a candidata e prefeita Rosalda Cerline, pode fazer desde que envie superchat ou seja membro do canal, mas as perguntas também serão moderadas, viu? Não significa que você enviando superchat, se for agressiva ou constrangedora, nós não vamos colocar essa pergunta no ar. Ana Luísa faz a seguinte questão, boa tarde, quais os projetos de Rosalba para a área social em Mossoró, mais especificamente para a política de assistência social? Eu vou começar aqui com uma coisa que é fundamental, que tudo termina nisso. O maior projeto social é geração de emprego. Não existe maior ação social do que você gerar emprego. Então, assistência social, além de cuidar dos idosos, nós temos um trabalho com idosos, inclusive, já entregamos o Centro de Idosos lá do Ius Rosado, o CRAS do Jardim das Palmeiras, esse trabalho que é feito mais nos bairros mais distantes, mais periféricos, mais carentes, com os idosos, com atenção, tanto a parte social, psicológica, como também a parte de saúde, nós temos que pensar na nossa juventude, nós temos que pensar nas mulheres, nós temos que pensar nas oportunidades para serem geradas. Daí, a geração de oportunidades que fazemos em parceria com o Sistema S, com o SEBRAE, e que já treinou, capacitou, em torno de 10 mil pessoas. Veja como a nossa orota grande. 10 mil pessoas já foram treinadas através do trabalho da assistência social. e eu fico muito feliz, agora mesmo nessas caminhadas, eu tenho encontrado inúmeras pessoas que estão ou fazendo alguma coisa de panificação, da parte de bolos, de docinhos, ou de decoração. Encontrei recentemente uma pessoa que estava fazendo toda essa parte de decoração para recém-nascido, de lembrancinha, e disse que estava ganhando um dinheirinho bom. Fiquei muito feliz. e ela disse, doutora, esse curso foi no Geração de Oportunidades. Enquanto pessoas que estão hoje já tendo o seu próprio negócio, exatamente porque tiveram a oportunidade de fazer o curso e colocar uma pequena oficina, uma pequena loja de fazer bijuteria, uma lojinha de beleza, enfim, tudo isso. Daí, porque eu já, para ampliar essa assistência de geração de oportunidades às pessoas mais carentes, nós vamos também voltar a ter um sistema de financiamento como foi no passado a Fugé, que dava o microcrédito, aquele crédito a quem queria comprar sua ferramenta de trabalho, quem quer colocar seu próprio emprego, quem quer botar sua própria empresa, microempresa, isso vai ser feito no campo e na cidade. e no campo vai ser feito através do Fundo de Apoio à Agricultura Familiar, que nós vamos criar com recursos específicos, com imposto específico, será para exatamente fazer com que esse fundo seja real, possa dar crédito, fazer microcrédito, financiamentos rápidos, seguros e desburocratizados para aquelas pessoas que estão no campo trabalhando na agricultura familiar, que são inúmeras, que possam, precisam de uma ferramenta, precisam de um insumo e que não têm condições, possam através da prefeitura ter esse apoio. E na cidade, também no campo, vão surgir outras lojinhas, porque cada assentamento, cada comunidade rural, o que a gente vê hoje? Lojinhas que estão surgindo, pequenas lanchonetes, pequenas vendas, então isso também vai ser para financiar esse empreendedorismo e também na cidade a gente fazer crescer, voltar a ter. Quando eu deixei a prefeitura do terceiro mandato, nós tínhamos mais de duas mil comprovadas pequenos empreendimentos que foram através da Fugé, financiados através da Fugé em funcionamento. Então isso gera emprego, gera renda. Além disso, assistência social é fundamental às crianças mais carentes, às crianças de vulnerabilidade em situação de risco, onde o Conselho Tutelar atua, onde nós temos o Conselho de Assistência aos Direitos da Criança e do Adolescente, para mais políticas de apoio a essas crianças e também ações que façam com que aqueles jovens que estão em situação de vulnerabilidade, principalmente com a droga, nós possamos levá-los para o caminho de que? Da cultura, do esporte, da geração de oportunidades para o seu primeiro emprego. Então essa é a ação social que já está bem pensada, bem montada para ampliar ações que já realizamos. já realizamos. E com relação à mulher, nós vamos receber, já está, pode abrir o site aí, vocês vão localizar, já está empenhado o recurso do governo federal para que a gente construa. Aqui em Mossor, a primeira casa, primeira casa da mulher brasileira. Essa é uma casa de assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade, assistência jurídica, assistência psicológica, assistência saúde, para que a gente possa dar uma assistência maior às mulheres. Isso vai se associar à Patrulha Maria da Penha, que também está em plantação, que é um projeto vitorioso dos nossos quartos municipais, que nós vamos estar sendo implantados na defesa da mulher, da não violência e da sua integridade física e também a sua saúde. Caridata, eu tenho uma pergunta com relação ao perfil do voto, considerando seu capital eleitoral, seu capital eleitoral já é bastante consistente, pelo menos um terço do eleitoral de Mossoró vota na senhora, mas vamos se considerar desde a primeira vez que a senhora foi prefeita até hoje, esse voto se renovou, então tem muitos jovens aí que acho que da primeira vez, do seu primeiro mandato sequer tinham nascido ainda, e como conquistar agora o voto desses jovens, a senhora acredita que está conseguindo atrair esses jovens a partir com que tipo de discurso, ou a senhora acha que esse novo voto, esse voto dessa juventude está migrando para outras candidaturas? Olha, o jovem hoje, ele é um jovem muito participativo, ele é um jovem que ele realmente não é mais aquele jovem que Maria vai com as outras, ele vai, ele pensa, ele reflete, ele decide, ele analisa, então nós estamos mostrando o que já foi feito e quais são as nossas propostas para o futuro, chamando para essa realidade de não ir por entusiasmo, por paixão, não vamos ser, nós vamos ter que ser, realmente o jovem tem que dar uma paradinha, refletir e ver o que é melhor para Mossoró, quem é que está preparado, quem tem experiência, quem já tem uma história, porque é muito importante ter uma história, uma história de vida prova quem você é, o que você fez, o que pode fazer, na política você tem que mostrar a sua história, é pelo que você fez, pelas superações que você teve, os desafios que já enfrentou para administrar, para realizar, para fazer, a política é um caminho de promover o bem social, o bem de uma comunidade, então é isso que eu quero que o jovem analise e veja que a nossa experiência, nossas propostas, as nossas ações são reais, tem gente aí lançando propostas que é totalmente real, totalmente fora da realidade, porque agora é muito fácil só prometer, eu estou falando daquilo que eu sei que eu posso fazer, tenho meios de fazer e que é, chega à população porque ela está necessitando e precisando, não é chegar, simplesmente dizer, ah, eu vou fazer, eu vi até uma coisa cheia de interesse, as pessoas dizem assim, todas as compras do município tem que ser só em Monsoro, ah, como seria bom, se fosse uma empresa privada faria isso, mas é uma empresa pública que tem que atender a todas as normas e regras que regem esse país, eu posso comprar essa ilicitação, agora mesmo nós estamos comprando equipamentos para o CERN, sabe quantas empresas apareceram? 21, de todo o Brasil, e a lei diz que nós não podemos impedir que participem e vai ganhar quem tiver o produto bom no menor preço, então como é que eles vão comprar tudo aqui? Era ótimo se pudesse, nós temos que fazer tudo para apoiar o nosso empresário para que ele cresça, para que ele tenha a oportunidade de crescer na sua atividade, cada vez mais ser forte para participar e vencer todas as licitações, as tomadas de preço, os registros, que hoje, inclusive, gradativamente, vai ser obrigatório por lei, por determinação federal, que a gente vai fazendo o registro de preço nacional, acompanhando o registro de preço nacional. Então, são essas coisas que eu acho que a juventude tem que analisar. E eu quero fazer para a juventude o quê? Mais educação, cada vez uma escola mais forte, porque a nossa, nós tivemos agora em 2019, a maior nota do IDEB da história de Mossoró. Em dois anos, nós estamos já dando resultado à nossa educação. Das 16 escolas públicas, municipais, que foram premiadas no Rio Grande do Norte como as melhores, oito são de Mossoró e nenhuma da capital. Oito, 50%. Então, nós vamos investir mais em estrutura, em material, em capacitação, porque nós fazemos uma capacitação continuada com os nossos professores. Vamos fazer mais na cultura. A escola de arte hoje tem mil alunos, quando eu assumi tinha 200 e pouco. Nós já estamos pensando na reforma de lá, crescer, fazer crescer mais a cultura. O esporte, já que foi desintermitado, finalmente, conseguimos desintermitar o ginásio Pernice Arline, com as novas quadras que estamos fazendo, com as reformas das praças, esporte, lazer, que já começam agora, já foram licitadas, 16 e outras que vamos também fazer, nós queremos um grande programa esportivo de escolinhas, de parcerias, porque isso é para a juventude gastar sua energia do bem em algo que é bom. E depois, a eles, a oportunidade de crescer com a tecnologia. falar em tecnologia, nós vamos ter um centro tecnológico em Mossoró, escreva isso, já estamos conversando com a UFESA, já tem um local, já tem um espaço, o ministério, já tivemos uma primeira, alguns contatos e vamos convocar as outras universidades para ter o centro tecnológico de Mossoró, onde nós vamos ter as incubadoras, onde nós vamos ter as nossas, tem um nomezinho que chega, Startup, Startups de Negócios, Mossoró, a cidade universitária cabe demais isso, tem muito menino inteligente, capaz, muito jovem aí com talento para mostrar através da tecnologia que nós podemos crescer. E quando eles estiverem mais experientes, eu tenho certeza que serão grandes empresários de todas as áreas. Bruno. Prefeita, a senhora está na eleição, está polarizada, tem um acirramento, como é que a senhora avalia o comportamento, as propostas, a figura do seu adversário nessas eleições, de um de seus adversários, no caso do deputado Alisson Pizzer, como é que a senhora avalia as estratégias que ele tem usado nessa campanha? Olha, exatamente isso, essa da pesquisa, meu Deus do céu, todo mundo sabe que Bruno Barreto divulgou, Bruno Barreto, não é? Lá de Natal? Não. Bruno Giovanni, Bruno Giovanni, é você aí. Todo o BGG. BG Bruno Giovanni publicou aquela pesquisa que é uma pesquisa bem questionada, que não é a primeira que é questionada dessa empresa, em outras cidades também está sendo questionada, que foi uma artimanha que fizeram. Então, eu vejo que a pessoa que ainda está precisando honrar o primeiro compromisso que teve com a cidade de Mossoró, quando teve oportunidade de ser deputado. Não foi mais votado, porque a gente sabe que muitos outros tiveram bem mais votos do que ele, mas devido à legislação eleitoral, o sistema, na época, ele se beneficiou por ser um partido menor, é deputado, que honre o seu mandato, cumpra e mostre resultados, porque até agora, Mossoró, quando tem um problema de CAERN, que é estadual, eu não vejo esse rapaz estar aí se pronunciando, indo atrás, defendendo o povo que está sem água, não. eu não vejo agora na pandemia, meu Deus do céu, era para chegar na linha de frente, não, eu estava na linha de frente com toda a nossa equipe, convocando a todos, vocês são testemunhas, convocados a todos, venham me ajudar, quando foi para fazer o hospital de campanha, naquela dificuldade, convoquei a sociedade balsoroense, tive apoio da igreja, tive apoio dos evangelhos, tive apoio da iniciativa privada, porque os recursos eram escassos e eles vieram nos ajudar e não recebi nada, nada, nem a palavra desse deputado. Então, veja que é uma pessoa ausente, carreirista, pensando, com um ano de mandato, já estava fazendo pré-campanha, então, está com muita pressa, muita pressa, e tem aquele ditado que tem pressa, come cru. Candidato, tem uma pergunta também da nossa audiência aqui, o Máximo Emanuel, nosso membro, dizendo, gostaria de saber como a candidata avalia o governo Bolsonaro antes e durante a pandemia de Covid-19, a postura do presidente diante da pandemia foi positiva ou negativa na visão da candidata? Olha, eu disse uma coisa e vou dizer aqui abertamente a vocês, eu disse ao ministro dele, já disse ao deputado Girão, disse aberto, se quiser o depoimento meu sobre a postura do governo federal com relação à pandemia, eu dou. Como eu já passei por muitas crises, eu tive sete anos de seca no Rio Grande do Norte, eu era governadora, quatro anos foi de seca, eu já vi enchentes, já vivi enchentes aqui na nossa cidade, e o governo federal, nesses momentos, a gente precisava ir para lá, correndo, os prefeitos fazerem mobilização, de pires na mão, pedindo, implorando recursos para poder enfrentar aquele problema. Essa foi a primeira vez que eu vi um governo federal chegar com recursos de forma rápida, tanto para todos os municípios, ele não discriminou nenhum município, nenhum governo. O governo do Estado recebeu e é de um partido totalmente contrário a ele, o PT. Recebeu o Ceará, que também é PT, receberam as cidades de uma maneira geral. Chegava per capita de acordo com a população, com a necessidade. Isso foi algo que nos deu um suporte muito importante. Outra coisa, com relação à população, esse auxílio emergencial foi fundamental. Imagine se, numa pandemia dessa, tudo parado, as pessoas não tivessem, desde o de casa, sem emprego, e morrer de fome, tiveram auxílio emergencial para ajudar aqueles que estavam desempregados, que estavam parados. Várias medidas foram tomadas, medidas assertivas, para a gente superar aquele momento mais difícil da pandemia. Agora, vou dizer uma coisa também com toda honestidade. O temperamento do presidente é um temperamento assim, vamos dizer, típico dele, bem polêmico. Ele chegar, não é? Eu, por exemplo, já tive Covid e ando de máscara. Onde eu posso? Aqui é que o Lá eu vou falar, peço permissão para tirar e explico o povo. Estou tirando, porque eu acho que como autoridade eu tenho que dar em sempre. Então, usar máscara. Porque todas as pessoas têm que usar. O presidente vai tirar máscara. Tem algumas coisas que ele disse que agora, até que a gente está vendo que ele, da maneira que ele disse, não foi assim, muito entendido na hora e que agora a gente está vendo que ele estava até com alguma, de certa forma, um pouco certo. Mas a postura de ele não ter, achar que era uma gripezinha, como na realidade não era, não é, mas que graças a Deus a gente está aprendendo, os médicos também aprenderam, quem está na saúde também aprendeu. Ninguém pode esperar ter falta de ar para correr para uma UPA. Você tem que ir no primeiro sintoma. Se toma de gripe, vá em uma UPA, faça o teste, vá no centro de testagem, vá ali no Raimundo Fernandes, vá na UPA do Belo Horizonte, ou vá no Drive Tour agora sábado, que vai ter na Estação das Artes, vá no Família e Foco, que está fazendo testes também. Ontem foi o dia do Redenção, foi feito lá no Sítio Favela, que nós estamos fazendo também na zona rural. Então, vamos ter que fazer o teste. Se der positivo, já entra na medicação. a prefeitura entrega essa medicação, que é a Ivermectina, Zitromicina e Zinco, e alguns médicos que quiserem usar cloroquina também têm aí uma decisão médica. Então, isso aí é entregue à população, imediatamente orientado, como deve fazer. Tanto que ninguém ouve falar em não ter remédio para o COVID, que, graças a Deus, tem esse estoque, nós nos prevenimos, nos preparamos, porque essa pandemia, ela não vai acabar agora. Nós não queremos, é outra onda. A gente tem que continuar segurando para ter esse equilíbrio, ter cada vez mais redução de casos, testar mais e mais. Nós ainda estamos com 50 mil doses. Já testamos quase 40 mil pessoas, já estamos com 50 mil doses para testar em Mossoró. são doses compradas e doses conseguidas também através do Ministério da Saúde. Então, nós vamos continuar esse trabalho de testagem, de prevenção e de alertar a população. E a medicação, nos primeiros sintomas para a pessoa tomar e não complicar. Ter realmente um COVID mais leve, não chegar à parte pulmonar, que essa é complicada. Candidato, eu vou continuar prestigiando aqui a nossa audiência. O Deodantas manda também um superchat. a gente agradece a Deodantas e quem também está enviando o superchat. Ele pergunta aqui qual a solução a senhora tem para pagar a dívida da Previ. A solução já foi dada. A solução já foi dada, porque a dívida que tinha na Patronal chegava a 85 milhões. Nós fizemos um parcelamento permitido pela lei. a parte do servidor está em dia. Nós pagamos outubro, o pagamento de novembro deve estar saindo agora, que a folha foi feita no mês passado, né? Agora, final de... Terminou nesse feriado. O pagamento da folha sempre é feito quatro, cinco dias depois da parte do servidor. Isso aí é sagrado, é do servidor. Mas até isso, quando eu assumi, não tinha. Tinha atraso. Tive que botar em dia. E a parte patronal, essa está parcelada com as parcelas em dia. Então, fique tranquilo se você é aposentado ou servidor público, que a Previ hoje tem um recurso bem significativo, até porque o presidente Elvira fez um trabalho muito eficaz em recuperar lá no INSS o que a Prefeitura tinha pago ao INSS e o funcionário, na hora que foi criada a Previ, o funcionário fez a opção pela Previ. Então, caberia a gente cobrar do INSS reverter esse recurso dos funcionários que foram para a Previ. Elvira tem feito um trabalho muito importante estar trazendo e a nossa Previ, graças a Deus, está pagando tudo em dia, é mais do que viável e vai continuar prestando esse serviço bom ao servidor municipal. William, o Ives Luiz disse que enviou a pergunta primeiro para o Superchat. Se você conseguir encontrar face aí a pergunta, para a gente dar prioridade ao telespectador nessa fase final, eu estou procurando aqui também. Não estou conseguindo mais rolar aqui para cima no sistema, mas eu vou procurar aqui pelo celular. Enquanto isso, você tem alguma questão, Bruno? Prefeita, nessa gestão, qual foi a sua principal dificuldade? A senhora fala muito da gestão anterior, de Francisco José Júnior, mas da gestão mesmo, durante os quatro anos. Qual foi a maior dificuldade? Lembra-se que sempre teve uma cobrança muito grande algumas obras para o período da eleição, aquelas faixas sem calçamento, sem voto. Como é que a senhora lida com esse tipo de cobrança e também com o que a senhora ficou faltando dessa gestão? Olha, na realidade, Bruno, o que faltou foi recurso. Eu só tinha dívida para pagar, era um buraco sem fim. Fui pagar as dívidas, botar salário em dia, pagar o comércio. Você sabe quanto era de dívida que tinha entre comércio, fornecedores e prestadores? 154 milhões com mais 84 da Previ e mais os salários atrasados. Imagina, era uma montanha. Fomos pagar tudo isso. Então, sem dinheiro, quando conseguir colocar tudo isso em ordem, começar a ter condições de dar, fazer contrapartida para convênio e atrás de recursos, chegou a pandemia que eu já poderia ter feito muito mais se foi esse ano de eleição. Aí, por quê? Está no ano de eleição, eu vou parar as obras? Por que está no ano de eleição, eu não vou investir? Por que está no ano de eleição? Finiza tem, eu tenho que dar resposta, eu fiz um contrato. É um crédito que recebi, tenho que aplicar e mostrar que a obra está feita e bem feita. Então, eu vou parar. Recebi, nós estamos construindo cinco unidades básicas de saúde. Vou parar a obra porque está no ano de eleição? Nós estamos concluídas para a infância. Vou parar? Vou parar a reforma dos postos de saúde? Das praças vão começar agora. Foi licitada. A licitação demorou. Como demoram as licitações? Sabe por que está demorando? Porque estão surgindo muitas empresas em cada licitação. Isso é bom. Sabe por que é bom? porque é prova de que eles acreditam em Mossoró, porque se não acreditassem, não queriam fazer obra nem vender nada para a cidade. Sinal que a cidade está com credibilidade. Isso foi fruto de um esforço muito grande de coragem e de paciência e de resiliência. Vou lhe dizer por quê. Quantas vezes o coração sangrava em ver, Bruno, inclusive no meio jornalístico, reclamações mais do que justas, anseios mais do que meu Deus do céu, tudo o que eu queria fazer, eu adoraria dar numa rua que não tivesse um buraco. Foi a minha cidade. Eu quero isso tudo bem feito, sempre fui assim, mostrei nas outras administrações que estava arrumada. Chegar, mas também tem os momentos de alegria. Quando fui entregar o fardamento escolar, as crianças vibravam. Fazia anos que elas não recebiam o fardamento. E já vão começar a janeiro com o fardamento que já está comprado. Chegar e ver na saúde coisas que os centros odontológicos que estavam fechados voltaram a funcionar. Mas eu vou ficar mais feliz quando eu concluir aquela reforma lá do Pão Odontológico da Praça do Codó, que já está também na licitação com recursos assegurados para a gente fazer. e voltar para ali o centro voltar a ser o centro odontológico, o Pão Odontológico e colocar plantão 24 horas. Isso já está no nosso projeto, já estamos andando. Ver também o centro de fisioterapia que não funcionava, de obesidade, tudo isso voltou. O AME, Assistência Materno Infantil, nós voltamos a funcionar. Materno Infantil para fazer o pré-natal, para cuidar das crianças. então isso tudo são coisas boas quando a gente vê que voltou, que está funcionando e que precisa. Eu estou aqui para dizer a você que eu sei que fiz o que podia, fiz um esforço muito grande, mas que tem muita coisa a ser feita até. Que eu não estou, em nenhum momento eu disse, a casa está 100%, está não, já tem muita coisa para fazer. A verdade é essa, mas o povo sabe que não vai faltar esforço, nem vontade, e agora os meios para realizar. Porque estamos no caminho certo, é esse o caminho para Monseror seguir em frente, avançando, acelerando, com muitas obras e ações que tragam mais cidadania à nossa gente. A gente já está chegando na parte final da entrevista, não consegui encontrar o superchat, viu Bruno, acho que ele sumiu, não consegui encontrar, mas de qualquer forma eu tenho uma pergunta que é, acho que foi num vídeo que circulou nas redes sociais, candidato, acho que a senhora num evento falou que, acho que conversando com a sua militância, a senhora falou que a casa estava mais ou menos arrumada, e que precisaria continuar para arrumar essa casa. É isso que eu pergunto, porque a senhora já está no quarto mandato e já está precisando de um quinto para deixar a casa arrumada. O que a senhora quis dizer com a casa mais ou menos arrumada e o que falta para arrumar mesmo essa casa nesse próximo mandato? Willian, acabei de dizer a você, tem muita coisa ainda a ser feita, não está 100%. Eu deixei arrumada, quando saí no terceiro mandato, você sabe, então eu quero que o povo dizia Mossoró antes e depois de Rosalba, porque Mossoró mudou nos mandatos anteriores, todo mundo sabe disso, e eu voltei para mudar de novo Mossoró, para colocar Mossoró de novo uma cidade com credibilidade, uma cidade que seja realmente adimplente, uma cidade onde as pessoas venham investir que já está vindo. Você acha que a Havan vinha para cá se Mossoró tivesse uma administração caótica? Vinha não, ele veio acreditando, ele viu, ele andou, ele pega informações, o empresário ele pega informações. Você acha que o empresário da terra que já tem vários empreendimentos em Mossoró iria investir 50 milhões como o Grupo Rebúrsa está investindo aqui na entrada da cidade para fazer uma grande distribuidora se Mossoró tivesse uma situação caótica? Que a Frescomares que já veio nessa administração nossa chega com a notícia de que agora vai colocar uma outra unidade para fazer enlatamento dos pescados, isso faz, será que a Ficel iria reabrir? Se Mossoró tivesse caótica? não, ela vai, tivesse uma catástica cheia de uma administração sem nenhuma credibilidade, a Ficel vai reabrir, vocês sabem disso, isso já é público, o Doutorio, eles venderam, teve, ontem mesmo eu estive lá na, chega, na Trevo, aquela de embalagens, quando ela veio numa administração minha, era lá do Ceará, tinha 20, 25 empregados, ontem eu cheguei mais de 100, um novo galpão, eles não fazem embalagem mais só para calçados, eles fazem para estrela, eles fazem para vários produtos que são de nome nacional, então é isso, se você chega lá na barrinha, a fábrica de pré-moldados, ela vai estar solicitando uma área contígua para praticamente dobrar a sua capacidade, porque hoje eles produzem para todo o Nordeste, produzem para várias empresas até de fora do Nordeste, então é isso que eu estou vendo, é a credibilidade, a certeza de que nós estamos fazendo certo, para que Mossoró possa avançar, então arrumei, deixei arrumado depois do terceiro mandato, depois veio outras administrativas, deram continuidade, mas de repente teve uma que não sei se já pegou também dívidas, como foi, mas quando eu assumi estava um caos, agora eu estou arrumando e quero pedir ao povo a oportunidade de concluir, de concluir, de deixar essa casa realmente bem arrumada, com mais coisas, mais ações, é tudo que eu desejo, e depois disso, se Deus quiser, voltar a cuidar das criancinhas, viu, Bruno? Se bem quando eu deixar, eu já sou um rapaz, já, daqui a pouco ele deixa de ir em pediatra já, já tem 11 anos, já está no rapaz, mas a história entendeu ele bem, ainda me deu o furo que ia ser candidata, na época, perfeito, eu saí com o filho curado e com a notícia, eu lembrei, eu confio o superchat de Ives, viu, William? É a pergunta, quando você falou no vídeo, eu lembrei, porque também isso foi notícia graças a um vídeo, o questionamento foi, eu vi esse superchat, estou quase certeza que foi o de Ives, mas não estou encontrando aqui, o questionamento de Ives era, prefeito, a senhora, num vídeo, que circulou bastante na internet, também lá no Cantópolis, no sítio, a senhora anunciou que ia ter Réveillon, ele, no superchat, ele também falou carnaval, eu não lembro, honestamente, se a senhora falou em carnaval, e a pergunta era, como é que a senhora vai fazer isso, num momento que pode estar saindo uma segunda onda, era essa a pergunta. Ah, agora você disse uma coisa, talvez o vídeo tenha mostrado tudo, se tudo estiver bem, se a gente estiver em condições de fazer, vamos fazer, ganha ou perca, eu vou fazer o Réveillon e vou fazer o carnaval, porque é que eu não fiz carnaval nesses anos que passaram? Porque não tinha dinheiro para apoiar, dar aquele apoio, teve carnaval em Mossoró, graças a grupos que fazem as suas troças no bairro, mas precisa-se ter uma estruturação, porque se Mossoró não tiver o seu carnaval que é a festa do povo, o que é que vai acontecer? As pessoas vão para fora, é o que vem acontecendo, a grande maioria vai para fora, se tiver, pelo menos, você pode atrair, não só atrair, como também deixar que as pessoas de Mossoró fiquem aqui, gastando dinheiro aqui, não levando lá para fora. E o ano novo, a tradição da gente é Tibau, lota, apesar da pista duplicada que eu fiz, no ano novo, se você não sair cedo, tem dificuldade de chegar em Tibau, mas muita gente não pode ir, muita gente não quer ir, muita gente, então o que é que custa se fazer, se a gente vai começar agora, e não é porque seja na eleitoral, o ano passado eu fiz a decoração da Thalina também, nós já vamos começar a decoração da Thalina, no período que a gente chama Terra de Luz, porque chega Santa Luzia, depois o Natal, o Natal foi um sucesso com aquela feirinha, um sucesso com aquela questão do Papai Noel, nós já temos toda uma programação cultural, inclusive, dentro daqueles prêmios do aumento da cultura, uma das apresentações é para o Natal, então nós temos toda uma programação cultural, nós queremos, em vez de parar no dia 24, dar continuidade até o dia 31, e no dia 31, se fazer, também foi outra coisa que disseram, vai fazer queima de fogo, vai fazer barulho, prejudicar os animais, não, fogo não precisa necessariamente ser bobo, fogo é artifício, por que não fazer? Cidade por mais simples, as pessoas saem daqui para passar o ano novo em cidades que, menor que um bairro de Mossoró, porque lá tem uma queima de fogo, pegar o artista da terra, é a hora de você valorizar mais o artista da terra, fazer uma, uma, o artista, uma banda, tocar uma música, festejar, você vê alguma coisa de mais nisso? Ganhando ou perdendo, está feito, e é o calendário cultural de Mossoró, o calendário de eventos, pode colocar agora no novo calendário que nós estamos ampliando, na sociedade junina, Alto da Liberdade, Santa Luzia, e festa do bode, não, nós vamos ter Natal, Ano Novo, Carnaval, e mais eventos, sejam culturais, educacionais, de negócio, porque Mossoró tem que ter cada vez mais eventos, nós temos que entender que o evento é turismo de negócio, traz turismo para usar nosso serviço e para gerar emprego e ele. E a questão da Covid, a senhora não tem, pode ser que esteja tendo uma segunda onda, se ela não achar arriscado? Não, se tiver tendo, ele não vai ter Carnaval, nem vai ter, agora, eu não adivinho, né, eu pelo menos era contra ter eleição agora, eu disse isso toda a vida, achava que era porque eu ia me beneficiar, porque ia protelar, ia ficar, mas era porque eu achava, como médica, que esse não era o momento para ter, para ter, ou até porque, você é todo o tempo mascarado, com medo das aglomerações, muitas pessoas ainda têm receio até de receber as pessoas em casa, nós temos, nós estamos numa dúvida de pessoas que não querem ir votar com receio, então, não é, não era o momento para a eleição, mas aconteceu, a gente tem que dançar segundo ritmo, né, estamos aqui, graças a Deus, Mossoró está mostrando que a nossa transmissibilidade caiu e que os cuidados que a prefeitura vem tendo de manter todo o tratamento, os testes, a atenção, a cobertura, nós estamos numa situação estável, eu não vejo, Bruno, essa possibilidade de uma segunda onda, não aqui, não estou vendo, pelos gráficos que temos, pelos técnicos que nos acompanham, nós não estamos vendo essa possibilidade do Rio Grande do Norte, mas, esse vírus é traiçoeiro, se porventura tiver, nós vamos ter que, nós não vamos fazer nenhum risco com a população, de forma nenhuma, mas, fique certo que vai ter um caledade, se não tiver esse ano, tem no próximo, vai ter que ter. Muito bem, prefeita, candidata, a gente queria agradecer a sua participação aqui no Foro de Moscou, já, já de, falar pela gentileza, né, dedicar esse tempo com a gente, a gente passou do horário aqui, muita gente participou também, mandando perguntas, mas aí não tinha como a gente colocar todas, mas no máximo, na medida do possível, a gente escolheu algumas aqui a partir do superchat e dos membros do canal, a senhora também foi muito incisiva, respondeu todas as questões, participou com muita atenção e a gente agradece e a gente agradece a sua participação, viu, candidato? Eu agradeço, William, agradeço, Bruno, olha, e quero lhe parabenizar, Bruno, porque nós temos tido até, eu vou confessar, tem hora que a gente fica assim, peraí, Bruno, está dizendo uma coisa que não é por aí, você faz a sua interpretação, eu tenho a outra, mas isso é da democracia, porque você está mostrando a verdade através da questão das pesquisas, parabéns, viu, pode ficar certo, se for para a rua, a verdade é aquela. Beleza, então, prefeita, obrigado, uma coisa é a crítica política administrativa, outra é, são os fatos, e eu me curvo sempre aos fatos, posso estar equivocado, errado na interpretação, e uma coisa, nunca ataquei a senhora, nunca fiz crítica a senhora no plano pessoal, tanto é que eu nunca fui processado, nem pela senhora. É verdade, é verdade, isso é verdade, a crítica tem sido a crítica administrativa, e que, bem, eu quero até agradecer, que é construtiva, nos ajuda a pensar, a repensar, a avaliar, às vezes, eu digo muito, às vezes, que a gente que está dentro não está vendo no entorno, vocês estão olhando pelo entorno, podem nos trazer boas informações para melhorar mais a nossa cidade. Obrigado, gente. É isso, pessoal, a gente queria agradecer também a nossa audiência qualificada, que participou, comentou, enviou questões, quem ainda não se inscreveu no canal da Agência Moscou, aqui embaixo, botão inscreva-se, apoie o Jornalista pela Democracia, torne-se membro, compartilhe esse programa, vamos continuar, também, no ciclo de debates, amanhã tem o professor Ronaldo, do pessoal, que vai participar aqui com a gente. Obrigado, candidato e prefeito, a Rosalba Serrlinde, valeu, Bruno, até amanhã com o Folha de Moscou. Valeu, obrigado, até amanhã.